Eu achei que eu tava bem até te ver com outro alguém Eu saí devagar, pra você não notar mais Você olhou pro lado e me viu dentro do carro Disfarcei e acelerei Fui pra bem longe pra não chorar Na sua frente de quem passar A minha esperança acabou A luz no fim do túnel apagou Se eu pudesse entrar no coração E tirar você eu te guiaria Hoje eu te amo, mas vou te esquecer Um dia Eu não pretendia te encontrar Se eu soubesse em casa eu ficaria Hoje eu te amo, mas vou te esquecer Um dia Fui pra bem longe pra não chorar Na sua frente de quem passar A minha esperança acabou A luz no fim do túnel apagou Se eu pudesse entrar no coração Se eu pudesse entrar no coração A luz no fim do túnel apagou Hoje eu te encontrar Hoje eu te amo, mas vou te esquecer Um dia Um dia Eu te amo, mas vou te esquecer Eu te amo, mas vou te esquecer